E aí galera, tudo bem? Eu espero que vocês tenham assistido o vídeo de ontem falando sobre a peste negra, porque eu vou complementar o que o professor Lipas falou. Vejam só, naquela época, aquela correria pelas especiarias, uma delas que estava bastante em evidência era a noz moscada, porque eles achavam que quem usasse um cordãozinho no pescoço com uma noz moscada era algo assim tipo um amuleto que afastava as pulgas dos ratos. De verdade, eles não sabiam disso, mas eles achavam que era um amuleto que protegia contra a peste negra, porque a descoberta do que causava veio muito depois. Agora, vamos lá. De verdade, será que isso funciona? O que nós químicos sabemos é que existe nessa noz moscada uma substância chamada isoelgenol e essa substância ela afasta pragas, afasta fungos e outros animais herbívoros que poderiam prejudicar a planta. Então, o que a gente acredita é que essa substância repelia essas pulgas, porque quem usava realmente não se contaminava, ou seja, era uma proteção, mas não como um amuleto, enfim, por algo científico. Eu não sei se efetivamente isso é verdade, mas uma coisa eu posso te afirmar. O isoelgenol é uma substância que sofre isomeria e isomeria cai muito no vestibular. Lembre-se que a cloroquina também tem isomeria. Então, bora estudar, galera!